Qual habilidade ou característica te diferencia das outras 7 bilhões de pessoas desse planeta? Ou até mesmo aquelas pessoas que trabalham com você? Seja a sua coragem, sua capacidade criativa, ou até mesmo a sua inteligência. Mas procurando vídeos aqui no YouTube direto, eu vejo várias dicas de criadores de conteúdos, coaches te ensinando ali habilidades que na verdade nem são muito aplicáveis no seu dia a dia. No final das contas, eles só querem te vender um curso online, né? E assim eles só vão ser o dinheiro. Mas esse vídeo, ele pode ser um pouco desconfortável com você. E nesse vídeo, eu vou te mostrar a habilidade mais subestimada no mercado de trabalho. Você já assistiu naquele programa antigo da falecida MTV, o quinta categoria? Era um dos meus programas prediletos pela naturalidade do programa. Programa totalmente sem roteiro, baseado no improviso, que trazia ali momentos muito engraçados e momentos constrangedores. Mas com certeza foi um programa que revolucionou a televisão brasileira e mudou o jeito que a gente enxerga a comunicação e a comédia aqui no Brasil. Mas por que eu tô falando disso junto com a habilidade do mercado de trabalho? O que tem a ver essas duas ideias desconexas? Eu gostava muito desse programa por causa da naturalidade, por causa da emoção que trazia e pelo flow o que acontecia, como era natural o jeito que os personagens encenavam e contracenavam entre si. Por isso que eu falo que a habilidade mais subestimada no mercado de trabalho hoje é a arte de saber improvisar. Eu não quero que você saia do vídeo agora, já falei a habilidade, agora você vai sair do vídeo, fica aqui um pouco comigo que eu vou te ensinar um pouco também um pouco dessa habilidade, que é uma habilidade pouco falada, talvez nunca falada em alguns vídeos do YouTube, mas que com certeza vai te ajudar muito a você se destacar no mercado de trabalho. Eu falei dessa habilidade em uma live que eu fiz, que é bem bacana, que eu falo sobre a habilidade de vendas no mercado de trabalho, mas que ficou gravada apenas para os membros do canal. Caso queira apoiar financeiramente esse canal, você pode ir no computador, clicar no botão Seja Membro e me apoiar financeiramente para continuar esse projeto aqui para vocês. A gente estava falando na época do assunto de vendas, no assunto de você saber se relacionar com a pessoa, onde a arte do improviso é fundamental e muita gente esquece disso. E eu falo isso principalmente porque a maioria das pessoas que assistem esse canal tem uma formação acadêmica, seja em administração, economia ou qualquer outra área. E essas formações, você vai ficar imersivo na faculdade durante 4 anos aprendendo teoria e mais teoria e esquecendo do mundo prático, esquecendo da realidade. E por muitas vezes quando a gente ingressa no mercado de trabalho, atuando no nosso segmento ou não, a gente fica muito travado. A gente fica se questionando das teorias que a gente fez para aplicar elas na vida real. Se aplicar é foda, né? Mas a gente fica se questionando ali como aplicar aquelas teorias que a gente aprendeu durante 4 anos na faculdade no mundo real, sem esquecer ali que a gente está se relacionando com pessoas. E por muitas vezes a gente esquece de como se relacionar com seus colegas de trabalho. Sendo bem sincero com vocês, quando você entrar como estagiário, ainda em algumas empresas você vai ter que buscar o cafezinho, vai ter que fazer coisas que você não gosta. E a arte do improviso, de saber não falar não, é muito importante. A primeira regra do improviso, no geral, quando você faz um curso de teatro, é que você nunca pode rejeitar uma ideia vindo do público ou de outro ator que sugeriu uma ideia para você. Você nunca pode negar, você sempre tem que ir com o flow, sempre pegar aquela ideia, fazer daquela ideia a melhor ideia possível. Até quem quiser conhecer um pouco mais da arte do improviso, uma atriz americana que eu surpreendi com vocês pesquisarem no YouTube, é a Tina Fey, que faz vários filmes, e ela é uma mestra na arte do improviso. Aqui no Brasil a gente tem a Tata Werneck também, que é fantástica, tem os Barbixas, tem uma galera ali, que todos os atores são fundamentados na arte do improviso. E é fundamental, talvez, você pegar essas habilidades um pouco ali do meio artístico e aplicar ali no mercado de trabalho. Isso que gera criatividade nas pessoas. Pegar habilidades de outras vertentes, de outros segmentos e aplicar a nossa realidade. E aí que entra a maior crítica que eu tenho a empreendedores de faculdade, aquelas pessoas ali que são cheias de teorias na cabeça, que quer abrir uma startup, aqueles startupeiros ali de plantão, assim, vamos criar uma startup? Qual que é o primeiro passo? Vamos desenhar um business model canvas, que é um modelo ali que eu vou colocar todo o modelo para fazer uma startup de sucesso. Aí que eu entro com a frase de Mike Tyson. Você tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. E uma pessoa que sabe improvisar é aquela pessoa que mesmo soco na cara ela consegue pegar daquela situação e engrenar e mudar o ambiente e o cenário que ela está atuando. E seja você CLT ou autônomo. É claro que para o autônomo isso vai se aplicar em várias vertentes, no jeito que você lida com seus clientes, no jeito que você vende. Mas para o CLT também é óbvio. Dentro de uma empresa você vai ter que se relacionar. Se você é da área de vendas, você vai ter que se comunicar com o cliente, adaptar a diferentes situações. Se você é um autônomo, você tem que ir ali no seu jeito de ser, no seu trabalho, adaptar a diferentes situações. Porque o seu trabalho, a flexibilidade e a liberdade são as palavras essenciais. Você saber improvisar, você saber lidar com o fôlego das coisas é muito importante. Eu sempre tento trazer nos meus vídeos motivo das incertezas da vida. Tudo é incerto. Não existe uma fórmula mágica para você ser bem-sucedido no trabalho, para você ser bem-sucedido na sua vida como autônomo. Na realidade, a vida muitas vezes não é justa. Mas saber improvisar vai fazer com que você tire o melhor dessas situações de incerteza. Que, infelizmente, não tem um jeito de a gente prever as situações, até porque elas são incertas. Maluco, eu estou falando umas coisas, eu não fiz um roteiro para isso. Não é? O que? Está nada. É um vídeo completamente improvisado. Totalmente improvisado. Por isso que se eu fosse um gestor de uma empresa e eu ouvisse como o maior defeito de uma pessoa durante uma entrevista de emprego, que ela é perfeccionista, eu ia achar que isso é realmente um defeito. E um defeito que eu não gostaria de ter uma pessoa na minha equipe que é perfeccionista. Porque muitas vezes aquela pessoa que se importa com cada detalhe, essa pessoa se paralisa. E ela não consegue concluir um projeto simplesmente porque ela deixa perfeito um projeto. Deu por isso uma pergunta que já me foi feita várias vezes em uma entrevista de emprego é você prefere perfeito, porém atrasado, ou pontual e bom? A maioria das pessoas nessa situação responde que prefere perfeito, mas um pouco atrasado. Eu sempre fui uma pessoa que olhei para o bom, mas entregue no modo pontual. Às vezes um vídeo meu pode não estar perfeito, aparecendo um pouco do microfone, da câmera, algum reflexo, mas eu sempre entrego para vocês, sempre pontualmente, vídeos nesse canal. Eu quero que vocês tragam um pouco dessa habilidade. Independente da situação, ser perfeito ou não, entregue. Seja uma pessoa que consiga improvisar com a situação, consiga tirar o melhor dentro daquela situação. Às vezes você está com uma restrição de tempo, uma restrição de orçamento, mas se você consegue se adaptar a diferentes situações, isso com certeza vai te ajudar a te tornar um profissional mais bem sucedido. Pelo amor de Deus, não seja uma pessoa que fala sim para tudo, saiba restringir seu espaço de trabalho. Não estou falando aqui para o seu chefe falar assim, você tem que ficar mais do que oito horas aqui no escritório para você fazer essas entregas que você tem que falar sim porque você está improvisando. Não esse é o fio da meada. Estou falando para você talvez pegar projetos que você não pensaria em pegar em primeiro lugar. Você acha que você não é capaz para atingir aquele projeto que o seu chefe pediu para você fazer, que é uma baita oportunidade, às vezes você se jogar e experimentar algo novo. é muito benéfico para a sua carreira porque você vai estar experimentando algo novo, você está se arriscando, você está se improvisando com uma situação que talvez você nunca teria feito antes. Espero que tenha gostado desse vídeo e como inspiração, sugiro que assista algum vídeo do 5ª Categoria para você conhecer o programa, um vídeo dos barbiches, alguém improvisando, para você ver como é bonita essa arte de improviso. Até o próximo vídeo e tchau!